Acordei, fiz café da manhã tranquilo, ventou a noite inteira Café da manhã todo aqui abandonado Não é É muito forte É muito forte quanto o nosso barco Teve um barco só que agarrou por enquanto Vamos lá continuar, 24 de setembro Não consegui sair na chuva para filmar Também O vento não está calmo não Está tudo bem com a Cecília, porque o barco agarrou e foi em cima dele Olha lá, o americano lá Vai tentar, putz, ele vai tentar ancorar com esse vento, tadinho Com a âncora Ele está belejando assim com a âncora? Bom dia de chuvinha Foi feito cada calor aqui que é até bom uma chuvinha dessas A temporada de furacão não acabou Aliás, estava muito ativa, foi recorde Mas depois de um tempo, você acostuma com atenção de olhar a previsão E os modelos para tentar calcular a probabilidade do próximo E só vai ter adrenalina no sangue, se vier realmente para cima de grenada Aí sim, tem que correr para fazer alguma coisa E já que não tinha nada que correr todo dia, vamos trabalhar no Zenit Continuar o Kiwi Grip A Luma está terminando de mascarar todas as partes Que a gente não quer que vá A gente fez alguns testes O primeiro que a gente fez Ficou não tão áspero E a gente queria bem áspero Até a gente fez mais um teste aqui atrás Não sei se dá para ver assim Aqui ficou bem mais áspero Ficou bem melhor E agora a gente vai deixar tudo assim Mais áspero E aí? Oi E aí, ó Tamo mascarando ali Aí é passar um tinerzinho para limpar E botar Kiwi Grip É demais esse Kiwi Grip, viu? Se alguém reparou Essa é outra ancoragem de grenada Walborn Nunca vou conseguir pronunciar isso Pelo amor de Deus Resolvemos mudar para ficar mais perto da marina Que vamos subir o Zenit Então fizemos uma navegação curtinha De Secret Harbor para Walborn Fomos no motor mesmo Porque colocar a quilha para baixo Subir a vela que é realmente grande Pelos estais volantes É uma mão de obra considerável E depois voltar tudo novamente Quando for ancorado Em compensação Se for uma velejada longa E o vento estiver com 5 ou 6 nós Não precisamos calçar no motor Nós velejamos de verdade Dependendo do ângulo do vento Podemos velejar com 4 nós Com 6 nós de vento real Como chama isso aqui? HASH HASH Quantos quilômetros a gente vai andar? Faça ideia Mais duas horas Jesus amado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto